Bom dia, meus amigos! Agora 10h50 da manhã, aqui em Lisboa, dia nublado, frio. Agora vamos para o Mosteiro dos Geronis. Olha os pastéis de menino lá, fila! Só fila, fila, fila. Próxima parada, Corre de Belém. Está ventando bastante aqui. Olha aí que legal, essa é a réplica de um retroavião que concluiu a primeira travessia aérea no Atlântico Sul. Tem que dizer, 60h04min, de Lisboa até lá, a ponta do Brasil. Ei, Arthur, agora a gente entrou aqui no Mercado da Ribeira, olha só que legal. Caranguejo e Nagosta. Caranguejo e Nagosta. Caranguejo e Nagosta. Aham. Que lugar bacana isso aqui, né, Arthur? Hein? Legal, né? Olha só, vários lugares aqui para jantar, para escolher, tudo que é tipo de comida, cheio de gente bonita. Bem legal, bem bacana. Hoje encerramos o dia. Uma grande dificuldade de achar vaga para estacionar, mas já deixamos o carro ali. E vamos terminar esse dia com uma linda imagem para vocês aí, para quem gosta. Olha aí. Que coisa, hein? Chegamos lá um dia, será? Ah, não chega, né? Olha, rapaziada, um abraço aí. E até o próximo vídeo. Agora ir para casa, tomar um vinhozinho e descansar. Valeu! O problema é Hillstone. Não temos... o saca-rolha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.